Fala pessoal do canal, aqui o ArnaldoDK trazendo pra vocês o Bright Memory, jogo aí, tiro, tiro em primeira pessoa, tá R$29,95, comprei ele por R$23,96 numa promoção, por enquanto ele só tá disponível para o Series X e para o Series S, ele é um prequel, vai ter a versão completa desse game em breve, vamos conferir o trailer aí pra ver o que nos aguarda, é um joguinho curto, Parece muito legal, por R$29,95 Tem os elementos de Bulletstorm nele, né, parece interessante, por R$30 parece que vale a pena, né, vamos ver O pessoal tava falando que foi programado por uma pessoa só esse game, enfim, vamos iniciar aí, e ver qual é que é, Bright Memory Ele tem a lista de conquistas, eles são apenas 12 conquistas, do jeito que eu gosto, porque tem muita produtora que gosta de inventar e botar 50 conquistas aqui É basicamente terminar o game, pegar os coletáveis, tem que terminar o game 3 vezes também, então você pode jogar a primeira tranquilo, depois jogar a segunda pegando os coletáveis e depois terminar mais uma vez É super de boa, cara, super tranquilo, só pegar o primeiro coletável já dá, se eu não me engano, dá 160 de Gamerscore, pegar todos os coletáveis que são 7 apenas, dá 200 de Gamerscore e só terminar o game 3 vezes Então é um game curto, a média aí no True Achievements é de 2 a 3 horas pra fazer 1000G Então, basicamente um game que parece legal, com uma lista de conquistas bacana Vamos ver Vamos ver gráficos V5 ligado Eu posso aumentar as paradas aqui Acho que já tá tudo no máximo, né Dá pra botar 16x Vou deixar no 4 Bom Ó, tem português, ó A áudio não deve ter português não, é só em inglês, né Jogo Modo sangrento ligado Vamos lá, new game Teve aqui uma adição de nova pele Umas roupas novas aqui Vou terminar o game primeiro e depois eu testo isso Deixa eu ver se dá pra mudar em tempo real Olha que legal Roupinha colegial Oi 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 Essa aqui é a roupa tradicional dela, né Já gostei Já gostei do game Vi uma calcinha ali Isso lembra muito o Crysis Os dois mundos estão conectados Como uma espécie de espécie Para um para sobreviver O outro deve ser sacrificado Chealha, você encontrou alguma coisa? Só uma especial ID card Nada mais que eu posso ver Roger Eu estou em seu lugar Tome em contato Maneiro É um coletável aqui É o primeiro coletável do game Chealha, uma unidade não identificada está indo para o laboratório Chealha, você está tudo bem? A situação não está muito bem Destruindo ela Destruindo ela Estou em contato Estou em contato Então isso é o sistema de controle Pode ainda haver tempo Parece os inimigos do Quantum Break. A introdução é muito curta, né? A CIDADE NO BRASIL Onde estou? O que incrível! O que é isso? O que é isso? Eu estou achando o controle meio solto. O que é isso? O que é isso? Prefiro o mais travado Life of Black Tiger Quer mais um coletável? Foram dois, né? É muito bizarro, velho Caralho, o leão aquático Claro, qual é o time-eventing Risarro, velho Risarro, velho Risarro, velho Risarro, velho Risarro, velho Risarro, velho Tem que terminar esse game três vezes Eu achei meio sacanagem, mas Pelo que o pessoal Falou aí, o jogo é bem curtinho, né? A grapple deve ser capaz de chegar no outro lado The entrance to a cave Where does it lead? E aí 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 Ele está subindo. Esse game, ele é meio que uma tech demo, né? Eles estão finalmente subindo. Mas como eu saio daqui? Os muros na parede devem estar conectados com esses címbolos de um disco rotativo. Como isso funciona? Eu vou ficar preso no puzzle. Acabou! ... It's dark in here. I need to turn on my flashlight. Água da Dengue, mano. Água parada da Dengue. Água parada da Dengue, mano. Água parada da Dengue, mano. Água parada da Dengue, mano. Água parada da Dengue. Caraca, voltou tudo. Ah, eles estão finalmente saindo. Mas como eu saio daqui? Os muros na parede devem ser conectados com esses símbols no fundo. Esses símbols no disco rotativo devem ser a chave. Como funciona isso? Acabou! Acabou! Master Puzzle Está escuro aqui. Eu preciso encarar a minha luz. Olha o coletável que eu ia deixando passar. No jogo tem sete coletáveis e eu peguei três e estou na metade do game. Será? Parece que eles estão encontrando o game, também. Eu tenho que acelerar e acelerar. Será? Enchirem! A flashback está enrolando! Destrói os ossos! Continua com os ossos! A posição de acelerar! Ah, olha o Knife. Ah, olha o Knife. Ah, olha o Knife. Ah, olha o Knife. Ah, o Knife is about to collapse. I have to find a way out of here. The teleporter in the lab is still on. Wow. Wow. The hall is covered in the black mist. I have to find a way out of here. Ah, olha o Knife is about to die. Bizarro. The teleporter in the lab is still on. Ah, olha o Knife is about to die. 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 Bonfire. Bonfire. I'm lighting the room reactive to my device. The reaction is going more and more intense. Is this the lost forest the doctor mentioned? A person? I have a bad feeling. I have a bad feeling. Oh, my God. I have a bad feeling. Oh, my God. 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 Ah, eu tenho só 68 de XP Medo de perder os coletáveis Ah, dava pra esse game rodar no Oni, pô Parece que meus cães não conseguem pierce o armário Eu tenho que esconderia os seus atassos! É muito rápido! Eu não posso continuar! Esse cara tá no jogo errado Era pra ter pego os negocinho, né A gente tá no jogo Como ele está controlando o misto negro. Acho que posso chegar em seguro. Ah, cê! Está começando a colapsar! Ooooooh! O que o f***? Estou alerta! Há tesouro dentro das caixas. Faça o que é necessário para encontrar ele! Se eu disser que não estou gostando, estarei mentindo. Vamos comprar algum negócio aqui. Aumento XP obtido. Ah, tem que clicar aqui, velho. Olha! Que coisa moderna, né? Esse menu... Que menu bonito, né? Torna possível... Torna possível ataques aéreos isso aqui? Uh oh! Vai colapsar! Eu tenho que lutar! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Deu checkpoint, né? Vou ter que lutar com o... O bugadinho. Bonito! Uh oh! Oh! Engraçado que eu tô apertando o botão, mas não tá soltando o... O arpaio. O arpão do garalho. Se errar e reseta o videogame, você perde todo o seu gamerscore. Dificuldade, maluco arcaico. O nome dela é Sheila? Caralho! Caralho! Cabelo de algodão doce. Eita porra! Dificuldade! Olha isso! Nossa senhora! Grafismo! Dedão botine pro gráfico, maluco. Eita porra! Aperto! 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 Do nada ela sente o prazer do suspiro na boca? O açúcar derretendo nas glândulas salivares e morre? Tem que aumentar aquele escudo ali, pô. Focus, fire. Hurry up. Cover me. Keep firing. Watch out. Hold position. Olha, tem tiro pra você dar... Pra você dar tiro... Apagar uma vela com um tiro. 120G. Tietos. Tietos. Tchau, tchau. Se eu não pegar todos os coletáveis na primeira gameplay, depois eu vou atrás. Arpeu. Tchau. 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 ai ai. Ah meu deus. Sofrido. Yeah my. Sofrido. Agora eu posso subir na caixa. É um leão misturado com um tatu. 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 Aqui de novo? Olha o naipe do menino. É um leão misturado com um tatu. É um leão misturado com um tatu. Como é que é o nome dele? É um leão misturado com um tatu. É um leão misturado com um tatu. Olha o leão misturado com um tatu. É um leão misturado com um tatu. É um leão misturado com um tatu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Vamos de novo. Vamos de novo. Vou pegar esses coletáveis, cara. Eu perdi alguma coisa. Um game de 30 minutos. Um game de 30 minutos. Tchau, colegial. Colegial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu deixei de pegar um coletável. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa demo aí tá no Game Pass. O jogo é basicamente uma tech demo, né? Tchau, tchau, tchau. Teve que botar uma conquista de terminar três vezes pra não ficar muito na cara de pau, né? Ah, jogo de 30 minutos. Eu não quero ser o novo Ratalaika. Eu acho que ficou faltando um coletável nessa parte aqui. Onde estou? Que incrível! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ver o outro. Parece que alguém já vivia aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É os gráficos do Life of Black Tiger, mano. Tchau, tchau, tchau. Será que fazer o inimigo flutuar é cumulativo também? Olha... Que poder, hein? Que poder, hein? Que poderes... Querem que blow mesmo? Muito obrigado. Muito obrigado. Essa de fazer o inimigo ficar flutuando por 30 segundos. Isso tá me lembrando muito o One Xambara, velho. Olha a árvore. Isso tá me lembrando. Ah! Caralho, o esqueleto penteado, velho. Ele tem um cabelinho, velho. Espera aí que eu vou morrer. O esqueleto penteado, velho. Tem um cabelinho aí. Caralho, macabro. Ele tem um cabelinho. Espera aí, velho. Parece que ele está subindo para a luz. Esqueleto, cara. Tem um cabelinho. Todo bem cuidado. Está andando em ritmo. Vamos fazer aqui para baixo? Ah, ó. Acabar entrando em áreas que são proibidas. Eu já peguei Ah, será que é aqui? Ah, ah, ah Ah, é lá Coletável que eu não peguei aqui Olha a tartaruguinha É muito crisis isso, cara Ficou faltando esse coletável aqui, ó É, é minha amiga Não tá fácil pra ninguém, né Eu sei É, vai pra lá, né Vai pra lá que é melhor É, vai pra água lá Se hidrate Se hidrate que você está com sede Coisa pra cá, ó É, não dá pra ir Zerar de novo Já tá com os negócios aqui Ah, já tá desbloqueado Sobrecarga Torna possível fazer ataques aéreos Ah, eu posso atirar pulando, né Habilidade Ah, eu tenho que botar o inimigo no alto E paralisar o tempo, né Isso aqui, né Agora vai dar pra fazer a parada Acho que é isso que ficou faltando, né O cara faltando quatro Usar clarão pra se esquivar de cinco ataques Será que eu tenho que esquivar cinco vezes Seguidas Corretamente Manter o inimigo lutando no ar por quinze segundos Vou fazer agora que eu tenho o poder, né Completar o jogo pela Segunda e terceira vez Um G, cara Maravilhoso Oh, shit Um ambush Eu fiquei assustado O inimigo sendo carregado Que divertido, cara É vinte reais pra alegrar o seu dia Oh, shit Um ambush 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 Menos uma Essa de parar o tempo De ficar com carinha por 15 segundos No ar que eu tô com Dificuldades Pera aí Pera aí Deixa eu ver o guia Eles ficam voando Igual os saquinhos de papel Na ventania Oh shit, um ambush Porque a bonequinha ficou mais fraca Eu ter que dar o ataque Explosivo no chão E depois paralisar o tempo Que o inimigo fica Perpendicular Oh shit, um ambush Eles vêm voando de lado Pois eu tento isso Oh shit, um ambush Oh shit, um ambush Oh shit, um ambush S.T.I.L.I.S. Eles estão acabando. Mas como eu saio de aqui? Os muros na parede devem ser conectados com esses símbols na terra. Esses símbols no disco rotando devem ser a chave. Como funciona isso? Acabou. A CIDADE NO BRASIL É isso... carter's men? Parece que eles encontram a batalha também. Eu tenho que acelerar e acelerar. Conexão! 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 Tá difícil... Os monstros não parecem muito amigáveis. O cara agarrado, né? Ah, eu fiquei macetando eles ali. Estes monstros não parecem muito amigáveis. 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 Estão agarrados. Essa caixa está acabando de cair, eu tenho que encontrar uma forma de sair daqui. A teleporter no lado está ligado. Eu vou tentar parar o tempo Como é que eu vou fazer isso não? Eu quero ver um vídeo Até o jogo mais simples tem que ter uma conquistinha zoada É isso a luta perdida que o médico mencionou? Uma pessoa? Tenho uma sensação ruim E aí E aí Boa aí E aí E aí Se os inimigos flutuarem Isso aqui Ah, é essa habilidade aqui Liberar Liberar limite É o LS e o RS junto É essa habilidade pra fazer Flutuar por 15 segundos Eu tenho que fazer ele Tem que levantar o inimigo e depois soltar essa habilidade E depois paralisar o tempo Aqui ele vem Contra esse carinha aqui não adianta Pierce their armor E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que dá pra fazer aqui? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fale! New game mais, ele fica mais difícil, né? Esse pico fica sem munição Fale! 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 Bizarro! Fazer esse combo aí que vai... Fale! 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 Tranquil! Fale! Fale! Cara, tem que segurar o inimigo por 15 segundos, velho. Também não tinha necessidade de obrigar o jogador a terminar o game 3 vezes, né, velho. Uma vez só tava ótimo. Cara, parece que ele deixou. Por que ele desistiu por resolver o puzzle? Cara, parece que ele desistiu. Isso é útil. Hap! Agora eu posso subir no crane. Ah, isso não vai ser fácil. O problema é que eu tô fazendo na ordem errada. Tem que esperar essa habilidade recuperar, velho. Cara, o bagulho é chato, velho. O bagulho é chato de fazer, cara. O bagulho é chato. O bagulho é chato. O bagulho é chato. Cara, os caras querem que você fique fazendo um combo, levantando o inimigo. Putz, que negócio estúpido, velho. O bagulho é chato. 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 Isso não vai ser fácil. O bagulho é chato. O bagulho é chato. Quero que eu faça um negócio que não tem nada a ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O problema é o jogo exigir que você faça um negócio que está todo bugado. Eu não tenho o menor problema em combar, mas a mecânica do jogo é toda quebrada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou tentar fazer no primeiro leãozinho. Eu vou ter que jogar de novo. Será que dá pra macetar? Aí você fica em cima da parada e ele fica paralisado. Agora eu não estou conseguindo mais bugar ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Wow, a room hidden behind the wall. What happened here? These corpses don't look like they were killed by those monsters. The blood on the ground looks fresh. Not much time has passed. Who are they? Why have these people been hanged here? I hope Wake's okay. I'm going to finish another one and make this combo of the enemy to stay 15 seconds or more on the air. Great adventure. I'm going to try this combo on the first... Naqueles primeiros leõezinhos que eu fui enfrentar agora no começo. Mudar a roupa aqui, né? Que eu não tenho nada melhor pra fazer da minha vida. Mudar a roupa aqui, né? Cara, esse cursor estilo Destiny é horrível. Olha aí a bunda. Essa roupinha aqui, vai. Estou faltando... Só isso. O combo assassino. E terminar pela terceira vez. Mudar a roupa aqui. Esse jogo está disponível no Xbox Live por R$29. Ele é uma espécie de tech demo. É o preparativo pro game completo que vai ser lançado agora. O Bright Memory, alguma coisa. O outro tem que ser sacrificado. Ele tem uma premissa boa, cara. Falta investimento aí pra dar um polimento no game. Shilia, você encontrou algo? Só uma carta de ID especial. Nada mais que eu posso ver. Roger. Eu estou no caminho. Tenho em contato. Ups! Vamos! Come on, A-Ring! Yes! Sprite-out! Destroi targets! É tão instável! Eu preciso de um rápido e parar o teleporter. Xilion, um unidentificado está indo para o laboratório. O que está acontecendo? Você está bem? A situação é muito bom. Continua a atirar. Hang on. Eu vou estar aqui. Então, isso é o sistema de controle. Pode ainda ter tempo. Cabelinho de glacê. 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 aí antes, velho. Como é que eu vou combar com um negócio desse todo podre, cara? Acho que eu vou largar essa conquista aí. Esse bagulho é mal feito, cara. Era pra ficar flutuando. Pessoal, fica quando quer. Não adianta querer... Você faz um game precário e fica querendo inventar... Inventar, conquista, nada a ver, aí dá nisso, cara. Era só zerar, velho. Era até incoletável ainda, não precisava. A mecânica do jogo é muito podre, velho. E aí A mecânica do jogo é muito... E aí 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 É, eu vou tentar dar uma esporradinha Não rola não, véi É por isso que poucas pessoas, 12% fez isso daqui, cara Foram os poucos que se arriscaram a jogar esse game pela terceira vez A grande maioria terminou o game uma vez só e chablau, véi Muito podre O jogo não dá nem tempo pra fazer isso Eu vou tentar um pouquinho aqui, cara, mas... A mecânica do jogo é tão podre que eu esqueço os botões, cara A mecânica do jogo é tão podre que eu esqueço os botões do jogo Não tem sentido, véi Não tem sentido Os inimigos estavam ficando mais no ar antes do que agora A mecânica do jogo é tão podre que eu esqueço os botões do jogo Tem sempre que ter uma conquistinha pra... o jogo já é um lixo, né? Tem que ter uma conquista pra coroar E é... o bolo de fezes, né? Tem que contar com a boa vontade do game ainda Vou ter que pular e apertar o RB Pra puxar ele pra cima A mecânica do jogo é tão podre que eu esqueço os botões do jogo A mecânica do jogo é tão podre que eu esqueço os botões do jogo A mecânica do jogo é tão podre que eu esqueço os botões do jogo Entendi E ficar embaixo do inimigo atirando pra ele ir pra cima Levantar ele e ficar dando tiro na barriga dele pra ele ir pra cima Tá muito podre, véi Vai dizer que não foi Porra... querem que eu... querem que eu leve o inimigo pro sol, é? Meu Deus do céu Pelo menos já aprendi como é que é Espadada, depede pra baixo Levanta o inimigo, depois aperta o LS e o RS É confuso pra caramba, véi Agora ele não quer subir Me mata aí Na primeira eu consegui fazer ele subir A parada não é difícil É porque é uma parada que não é pra você fazer É feito pra você não fazer Então... Isso aqui não tem sentido, cara É uma coisa que você nunca vai fazer no game Vai ter que ficar dando... Vai ter que ficar dando uns tirozinho É por isso que eu não fiz o upgrade de aumentar o dano da arma Senão não vou... Senão fica... Já é difícil Ia ficar praticamente impossível Esse game não... é... Tem que ser... Termine o game no máximo duas vezes Já tava ótimo E tirar essa conquista aí aí seria perfeito Isso aqui é suficiente pra eu dar nota zero pro game Incheção de saco, velho Só vou tentar fazer porque é uma parada relativamente fácil Mas muito chato A ponto de ter que olhar a guia, cara Tira essa conquista Que negócio não éante Que negócio é a perfeição E que negócio é um pouco Desclarar E que ninguém vai fazer Vai ter que ser Que isso vai ter feito É que isso vai ter feito Isso vai ter feito A parada É que não vai ter feito que lixo que lixo olha o que eu tive que me submeter que merda o jogo já é uma merda o jogo já é uma merda esqueletinhos penteados mandei o corte na cabeça do maluco e aí e aí e aí É que é um serpente? É um serpente para a luz. Não tem mais. Todos esses soldados permanecem. O que aconteceu aqui? Ah, porra! Um combate! Espiralmente! Espiralmente! O que aconteceu? Tchau, a gente! E aí Estão voltando, então isso realmente é uma substância que pode regenerar a vida. Just como o médico disse. Ah, estou agarrado. Ia dar uma nota alta para esse Gabi, mas... Essa conquistinha do combo. Denebrosa, velho. Os muros na parede devem estar conectados com esses símbolos na terra. Estes símbolos na rotação do disco devem ser a chave. Como funciona isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Por quê? Tchau. 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 Mais um poder Tem que ser 1000G em 30 minutos isso aqui, cara Tem que jogar esse game 3 vezes Isso aqui me lembrou Aquele Virginia Que tem que terminar 2 vezes Um serpente? O que está fazendo aqui? Eu tenho que correr para a luz It looks like he's controlling the Black Mist I think I can get down C Oh, shit It's starting to collapse Pula Do whatever it takes to fight Um efeitozinho maneiro ali Uh oh, it's going to collapse I have to run They're at the pen I've got to hurry Carter It's her Don't let her get away Watch out He's firing Hurry up Hurry up Hurry up Get out of here Hurry up My eyes My eyes Wow The cream and the underwater tablet must be related. I'll try going up Yeah, I'm a bugle Carter seems to have left. Why did he give up on solving the puzzle? The chains on the pillars look useful Now I might be able to climb up on the crane I'm going to climb up on the crane It's going to be done It's going to be done I'm going to go I'm going to go I'm going to go Tchau! Vai atirando e ela não recarrega. Tchau! Tchau! Caraca! Caraca! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O design dos inimigos é muito ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. É isso aí, gente. Vou ter que passar por essa humilhação ainda. Ficar agarrado nos inimigos. Quase dropando essa desgraça. 50G, cara. Ah, fica pra vocês aí. Ficar agarrado nos inimigos. Ficar agarrado nos inimigos. Ficar agarrado nos inimigos. Carregue Estou pegando de qualquer jeito Porra Ah meu deus, que merda Quero meu dinheiro de volta Uau, um quarto escondido atrás da ponte O nome do moleque é FYKD É pior do que as gamertag de vocês, velho O cara não teve o dom nem de fazer o nomezinho né, nem de botar o nome O apelido dele é FYKD É por isso que esse jogo ficou uma merda Falta só bugar a conquista Aí Daquele prazer Ele não quer sair não Sai do HD Desinstalle Tem que exorcizar Depois que você joga isso aqui Tem que exorcizar o videogame Não desinstalle Falta lá Ah tá Obrigado Sai Sai do meu HD Aí Bom Foram Duas horas e meia de prazer e agonia Tá Aí Bright memory Uau Duas horas e vinte e nove E pra fazer aquele combo aéreo fica a dica né Tem que comprar aquela habilidade de apertar o LS e o RS Você aperta o LB Não É o Tem que dar uma espadada Depois apertar o D-pad pra esquerda Depois apertar o LS e o RS Os dois analógicos Jogar o inimigo Aí ficar embaixo daqueles leõezinhos atirando pra cima Pra ficar Levantar eles Dar um stack pra manter eles E depois dois D-pad pra esquerda Pra paralisar o tempo com eles no alto É um negócio bizoníssimo cara Não fosse essa conquista e ter que terminar o game três vezes Era nota dez Agora Jogar o mesmo game três Por mais que o game seja curto Não tem necessidade de obrigar a pessoa a jogar três vezes Coletável Porra Até que foi de boa pegar os coletáveis Só aquele que eu perdi e que né Tinha que saber onde tava e tal Pra quem Pra quem tá atrás de gamerscore Duas horas e meia Mil G Vinte e nove noventa Pega numa promoção Eu espero entrar no Game Pass Doze conquistas aí É super de boa Tirando aquela de De manter o inimigo no ar por quinze segundos Que é um negocinho muito específico Que só dá pra fazer de uma certa maneira Enfim Tá aí o Bright Memory Espero que vocês tenham curtido aí Joguinho bem meia boca Né É isso Grande abraço Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau